Desde o fatídico ocorrido com aquela guarda municipal que foi alvejada e ficou paraplégica e até hoje continua com auxílio doença e não conseguiu se aposentar ainda, nós pensamos nessa questão do seguro de vida parcial ou total, no caso permanente, para auxiliar os membros da guarda civil municipal. Foi já para o executivo, o executivo manifestou concordância, porém disse que enviaria um projeto de lei nesse sentido. Estendendo o seguro de vida não somente à guarda municipal, mas a todo servidor municipal, que corre o risco, infelizmente, no seu trânsito de ir e vir ao trabalho, o que nós chamamos de hora em tínere, quando ele sai da casa para ir ao trabalho e voltar, infelizmente todos estão sujeitos a ocorrer algum acidente, mas até agora não veio para essa casa. Então nós voltamos o projeto novamente para pressionar o executivo que mande esse projeto de lei ou então permita o acatamento da nossa proposta. E assim dê esse seguro de vida, não só aos guardas municipais, mas bem estendido a todos os servidores, como foi a emenda do vereador Martinez. É outro projeto pedindo, na verdade, aposentadoria especial para os membros da guarda municipal. Nós pedimos que o artigo 40 da Constituição Federal, que estipula as regras da aposentadoria por categoria especial, seja aplicado no município de Sorocaba, permitindo que os guardas municipais femininos, eles possam se aposentar com 25 anos de contribuição, com 15 anos de efetivo exercício na guarda. E os guardas municipais masculinos possam se aposentar com 30 anos, com 25 de efetivo exercício na guarda. O vereador Luiz Santos fez uma emenda pedindo 25 para todos, homens e mulheres se aposentarem. Nós retiramos esse projeto, vamos aguardar uma reunião com o senhor prefeito, com o vereador Luiz Santos e também com o sindicato, para que possamos discutir, inclusive com a presidenta da FUNSERV, qual a saída para a aplicação dessa lei no município.